Parece até notícia repetida, mas não é, não. Não é. Mais um crime contra a vida foi registrado em Simonésia. Dessa vez na zona rural da cidade. Um homem de 44 anos, ele foi morto a tiros. De acordo com as informações, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. A gente diz pode ter, é porque o que vem na ocorrência, a polícia suspeita disso. Quem vai afirmar é a própria polícia. A informação desse crime, derramamento de sangue em Simonésia, com Ivan Duarte. Por favor, Ivan, boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde pra você também, meu amigo. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral aqui conosco. Realmente, a situação da violência lá em Simonésia está crítica, viu, Nicomédez? O corpo deste homem de 44 anos de idade foi encontrado pela polícia militar caído em uma estrada rural. A perícia da polícia civil conseguiu encontrar três perfurações de arma de fogo no peito dele, uma na perna direita e outra na coxa, Nicomédez. E é o seguinte, o revólver utilizado pela pessoa que cometeu, né, este crime foi um calibre 32. A polícia militar ouviu duas testemunhas neste caso. Uma delas disse que um motociclista passou no local do crime, viu o corpo caído e foi até a casa dela, avisando que havia uma pessoa caída ali naquele local. Já a outra testemunha, Nicomédez, afirmou para os policiais que estava indo trabalhar, passou no endereço por volta de meio dia e disse que quando chegasse no ambiente de trabalho, iria avisar o patrão que tinha um corpo caído ali. Só que quando chegou lá, não encontrou o chefe, seguiu as atividades de trabalho normal. Na volta deste serviço, passou novamente no endereço e o corpo ainda estava lá. Este homem, então, foi até uma propriedade vizinha ali onde tudo aconteceu e junto com o dono daquela propriedade, acionou a polícia militar. Mas o depoimento que pode ajudar a polícia civil a desvendar este crime é o da esposa do homem que morreu, Nico. Ela disse para os policiais que o marido havia saído de manhã para trabalhar, acompanhado de um outro homem, só que voltou rapidamente e saiu de novo. Só que sem dar notícias, ele não retornou mais, Nicomédez. A mulher finaliza o depoimento dizendo que o marido dela tinha o hábito de fazer uso de drogas. Isso consta no boletim de ocorrência, mas que ela não sabia de nenhuma dívida dele relacionada ao tráfico de drogas. Este depoimento da esposa pode aí dar um norte à polícia civil que investiga este caso. E eu relembro a você, Nicomédez, que ontem, na minha participação aqui no Balanço Geral, eu falei também a respeito de um outro homicídio de um jovem de 19 anos e uma pessoa de 24 anos que estava no hospital, uma tentativa que aconteceu também em Simonésia. E por isso eu abri essa participação falando que o crime, a situação de segurança pública lá na cidade da Zona da Mata Mineira estava bem crítica. Eu volto com você aí no estúdio. É, e à medida que os registros vão acontecendo, né, Ivan, mudam autores e vítimas, mas o episódio morte, o evento morte continua acontecendo, né, e morte por violência. Alguém tem que tomar uma providência. Nos chama a atenção demais. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Brasil.